Aí como vocês podem ver aí, já temos umas quedinhas já no FPS, deixa eu zerar o Bankmark, tá? É, tá meio travando aqui, não é possível da gente jogar dessa forma. Deixa eu botar aqui no qualidade médio. Deixa eu dar uma aliviada, né? Tá usando 9GB de memória RAM. Bom, ainda tá travando muito, deixa eu dar mais uma afinada aqui nas configurações. Vou botar aqui em 8 para ter 100, 90% de escala de renderização. Deixa eu dar uma aliviada. Esse PUBG aí cada vez que vai passando online ele fica mais bugado ainda, entendeu? Então ele é um game que eu testo, mas não gosto de testar ele não porque ele buga muito. Agora tá batendo uns 60 FPS, tá vendo? É um joguinho bem bugadinho. Bugadinho demais. Ó, tá vendo? Eu vou botar aqui, ó. Deu um instatrizinha ali. Aqui assim, galera. Aqui o teste a gente faz é real. A gente faz o teste jogando mesmo, tá ligado? Alô! Faz o teste jogando. Então... Tem dois squads. Eu gosto sempre de fazer esses testes assim, porque quanto mais real, né? Melhor pra vocês, né? A experiência que vocês vão passar, eu vou passar pra essa experiência. Um 4K. Lembrando também, né? Que a RX 5600 Estela não é plaquinha pra 4K, tá, galera? Deixar um... Vale, vale... Vale ressaltar isso aí pra vocês, né? Fazer essa ressalva. Porque... Quando é... Quando é uma placa específica pra... A tal função, beleza. Mas não é. Ela não é. Ela roda em 4K. Em alguns games e tal. Mas não é a placa recomendada, tá, galera? Mesma coisa é o i3. O i3 roda? Roda. Se fizer teste, ele vai rodar? Vai. Mas não é recomendável, entendeu? Recomendável mesmo, a gente... É outra... Outro setup. Se eu for me de inserir, ela já usa bastante processador. Por enquanto, tô pegando 4 capacete. Grave, luz. Alô, bebê! Para de inserir, você não passou protetor, né? 39, 40 FPS, a gente tá jogando. Já foi mais pra morrer, galera. Tem giro aí, né? Deu uma travadinha aí e tal. Então... Vou tentar jogar uma ranqueada agora, beleza? Partida ranqueada. Pra ficar um teste bem rápido, tá? Não, as partidas de pubs demoram muito. Pra ele mais fazer, eu vou provocar uma situação ali. Pra vocês verem ali... Como o PC ia se comportar, né? É muito, muitas travadinhas que a gente tá dando em 4K, tá? Muitas e muitas. Vou botar aqui em 80, escala de renderização, pra ver. O foco da câmera eu vou deixar em 80. Faz tanto tempo que eu não jogo esse game, que eu nem lembro como é que faz pra jogar ranqueada, cara. Não sei nem como é que faz pra jogar ranqueada. Eu espero com vocês. Muito tempo, muito tempo. Agora é só o Raven, hein? Só vamos lá, o Raven já. Aqui, ó. O competitivo. Ah, tá. Lembrei. Olha, tem que estar nível 80, porque tem muito tempo que eu não jogo, né? Minha pontinha tá parada, né? Vai ser. Então, carreira. Deixa eu ver o modo carreira. Espeção 10, pá. Tem que ter uma certa situação, né? Tem que ter muito tempo que eu não jogo. Vou jogar esse maquinho aqui. Então, depois do load aí, eu volto, hein? Agora eu vou jogar o modo, galera. Aquele modo que fica mais perto, sabe? Tu vê os bonecos assim de perto. É o FF. F alguma coisa, se eu não me engano. Tá? Vocês estão vendo aí que tá dando stunters pra caraca. Esse modo aí é o modo... Eu acredito que seja igual o... Aquele modo do... Moderno Arpaio. Podem ver aí, 4K aí. Quanto é o FF, o PC tá entregando, tá? Nossa, quanta arma. Então, vamos lá. Eu acho que se overta aí. Assim eu vou jogar. Vai passar a minha camada. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar uma colete aqui. Estou um pouquinho quietinho, galera. Só um pouquinho noob, tá? Então tem que resistir um pouquinho aí. Vamos lá de esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Não tem se a gente vai... Vai... Vamos lá. 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 Vamos lá.